Não tem jeito né rapaz, ele é o número 1, Gustavo Lima continua quebrando recordes, dessa vez foi no Boteco BH Lá teve também lançamento de bebida, gravação de música nova, um homem invadiu o palco do Boteco E acabou surpreendendo o Gustavo, aconteceu muita coisa, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta Aô, trem bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, vai deixando o seu like aí, se você gosta do TV, meu sertanejo, se você gosta também do bebê do Gustavo Lima Inclusive, forte abraço, um grande beijo aí pro Gustavo, sei que ele assiste a gente aqui Já deixa o like aí turma, vamos atingir 2.750 likes, tá bom né, se ultrapassar isso, melhora ainda Se inscreve no canal aí também pra você receber vídeos novos, ontem a gente acabou soltando um vídeo do Zeneto Cristiano Eles quebraram tudo lá no Rodeio de Mirassol, se você não viu, vou deixar aqui no card Ou acompanha aí no canal, tá bom turma? E segue a gente lá no Instagram que a gente publica muita coisa por lá Bom turma, então Gustavo Lima, ele, número 1 do sertanejo, número 1 da música brasileira aí, podemos dizer né Tem que respeitar o embaixador né, velho, ainda mais de onde o Gustavo Lima veio e do que ele conquistou É algo assim, surreal, é astronômico assim, não tem como acreditar a humildade que o cara, onde o cara levou A confiança no trabalho dele, quebrar contratos de empresários grandes pra se tomar conta da própria carreira É sensacional o que o Gustavo Lima conquistou na sua vida, velho Inclusive a gente já tá pensando aqui, começar a fazer vídeo de histórias E o primeiro vai ser do Gustavo Lima, o que você acha? Mostrar todos os momentos desde aonde ele veio lá da rodoviária de Brasília e tudo mais E mostrar tudo o que aconteceu aí, as reviravoltas da vida dele Cara, a gente tá com essa ideia, o que você acha? Comenta aí Então, o Gustavo Lima acabou fazendo aí o Boteco BH neste final de semana Conseguiu esgotar todos os ingressos e bater recordes, turma, isso mesmo Ele foi o primeiro cantor brasileiro a colocar 75 mil pessoas no Boteco Tem que respeitar o homem ou não, velho? Você tá doido? Confere o trechinho que ele falou dessa parte aí Gustavo também, antes de entrar no palco, né? Ele teve aquele aconchego A primeira-dama, Andressa Suíta Foi muito legal, esse momento acabou repercutindo também muito nas redes sociais Tá passando aqui do lado, você está assistindo neste exato momento Muito legal ver a sintonia dos dois E todo mundo, todos os fãs, né? Ficam felizes, né? De ver essa sintonia, Andressa acompanhando o Gustavo e tudo mais Mesmo com a Andressa também tendo uma agenda cheia Já que ela também tem o trabalho dela, né, turma? Bom, antes de falar das músicas novas O Gustavo Lima, ele acabou lançando o Vermelhão, isso mesmo No Boteco BH Então já tinha lá pra galera beber, inclusive Ô, Gustavo, manda um pra cá, velho Passar o palo, não tem, velho Manda um press kit pra gente aqui tomar E experimentando, mostrando aqui no canal, velho O momento que acabou jogando muita atenção pós Boteco BH Foi um homem que acabou invadindo o palco E acabou surpreendendo o Gustavo Lima Chamando ele de presidente Ele cantou Cara, esse fã, quem souber o nome dele, comenta aí abaixo, velho O cara foi sensacional Confere, hein, este momento Eu sempre é capaz de me esquecer Abre ae! Abre ae! Abre ae! Abre ae! Eu terei mais de cara! Abre ae! Achei que eu tava bem aqui do lado! Você não vai... Você não vai vestir, eu venho um vinho, não? Você não vai vestir, eu venho um vinho! Ae! 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 E o Gustavo Lima acabou gravando duas músicas novas aí, turma. Eu acho que é legal essa estratégia que o Gustavo está usando. Eu acho muito interessante ele pegar essa vibe de cada boteco e gravar uma música. Faltou gravar aqui em São Paulo, né, bebê? Porque eu estava lá no dia lá, eu queria ter, né, mas está tudo certo. Lá no Boteco PH ele acabou gravando duas músicas novas, que eu vou colocar aqui para você um trechinho. Uma é a música Cavalo de Pau, compositores a Marcinha, o Denner e o Marco e o Leco Rojas. Inclusive, forte abraço aí para a Marcinha, para o Marco também, o Denner, o Leco Rojas eu não conheço, mas esses três compositores, ó, beijo para vocês, parabéns aí por acertar mais um hit, que para mim é a mais forte. Na minha opinião, olhando ali, né, por cima, em relação a Não Pega Ninguém, que ele também gravou, uma música do Vini Miranda e do Bruno César. Inclusive, forte abraço para os meninos aí também, conheço eles. Parabéns por acertar uma música no Gustavo Lima, mas entre as duas ali, pelo que eu vi, por cima, Cavalo de Pau tem cara de hitzão, que vai bater algo. Confere o trechinho aí da Cavalo de Pau. E também da música Não Pega Ninguém. Eu acho legal essa estratégia do Gustavo de gravar singles, porque sempre vai ter músicas novas e tudo mais do que gravar um DVD. Provavelmente ele deve estar fazendo um DVD, né, não tenho informações, mas provavelmente ele deve estar fazendo. Mas eu acho que é legal ele sempre lançando singles, assim, né, igual ele acabou de lançar um single recentemente, que está dando muito certo, porque não fica uma distância muito grande de um DVD para o outro, sabe? Então eu acho legal essa estratégia aí de gravar singles nos botecos. E a parte de filmagem foi dele, Tabagi, forte abraço para o Tabagi. Cara sensacional, cara boníssimo. Ajudou bastante já aqui o nosso canal. Grande parceiro da gente lá de Goiânia. E aí, turma, o que vocês acharam? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho. Ó, o cenário novo está vindo aí, os equipamentos que a gente comprou está chegando, nosso bolso está vazio também, mas está tudo certo. Mas o importante é melhorar a qualidade aqui para vocês, né? Ó, forte abraço. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho